Uns não gostam, ou tem medo, já outras adoram. O assunto? O fantástico. Não, não é o programa. É um gênero de filme ou literatura. Tema que as autoras Gisele Galindo e Julia Moon entendem muito bem. Desde pequena eu sempre gostei de vilões, né? Então nas histórias o que eu gostava de saber, que eu queria me aprofundar, era sobre os vilões das histórias. E o vampiro é um vilão maravilhoso. O vampiro é um vilão sensual, ele se parece muito com o ser humano, ele é muito interessante. Na pré-adolescência, né? X-Men, as coisas todas, né? Coatido fantástico. Então eu gostava muito. Mas somente a leitura já não era mais suficiente. A solução? Escrever. E aí passou o tempo, claro, não lia mais nada disso. Mas quando eu resolvi escrever o livro, eu resgatei esse meu gosto. E aí criei essa história do destino íntimo. Eu me divirto muito lendo histórias de vampiros, até adoro histórias de vampiros. Então acho que é por isso que eu comecei a escrever sobre ele. Mas enfim, o que é literatura fantástica? É quando o autor, o escritor, cria um outro universo. Ou em cima da realidade, né? Está tendo novas estruturas, novas características do próprio ser humano ou do meio ambiente. Ou cria totalmente nova, uma coisa totalmente nova, né? Com poderes, com vampirismo, lobisomem, o que for. A liberdade que o autor tem para criar. Ele pode colocar qualquer universo. Ele não fica preso a nada político, não tem problema disso. Então é bem vasta. Basta criar criatividade e gostar. E o gênero atrai o público. Eu acho que a literatura fantástica, ela trouxe a liberdade. Hoje ela está com uma força total aí. Séries de TV, filmes, livros. E eu acho que essa questão de trabalhar com o intrínseco das pessoas. De trabalhar com o que a pessoa tem medo de expor. Eu acho que isso daí é o melhor de tudo. Eu acho que é o principal. Foi ótimo, foi divertido. Eu acho que foi uma conversa bacana. Porque o público estava muito próximo, a gente estava muito à vontade, né? Então ficamos livres para falar bastante sobre o tema. Eu me senti muito bem em casa, porque todo mundo estava interessado em uma mesma coisa. O público participou com as perguntas, né? Você via, quando você falava, via o interesse nos olhos de cada um, né? E aquela coisa do gesto, do corpo falar, o corpo para frente, o olho aberto, falando, ouvindo. Gente, isso é discutir sobre a literatura, isso é conversar e debater. Foi maravilhoso. E se torna até tema de trabalho de conclusão de curso. Eu escrevia numa aula de literária, chamava Fata Literária, do Péu de São Paulo. E eu lá já voltava com os pontos. Mesmo com tantos apaixonados por leitura, ainda existem muitos obstáculos. A gente não tem muito espaço nos veículos, né? As pessoas não nos conhecem, né? E acho que se nós tivéssemos um pouquinho mais de divulgação, um pouco mais de espaço na mídia, assim como você está nos dando, né? Eu acho que o público teria a oportunidade de realmente comparar os nossos trabalhos e ver que tem gente muito boa, né? Fazendo trabalhos em literatura fantástica aqui no Brasil. Mas não podemos nos deixar levar pelas dificuldades e nem desistir dos nossos sonhos. Cada dia é uma luta, né? Dentro dessa batalha, até você vencer. Então não pode desistir. Você tem que persistir e ir até o fim. Se você ver que é bom, não adianta querer a opinião de amigo, porque amigo não vai dar, precisa de alguém de fora. Falou que é bom, então tá, continua, vai. E consegue. É muito difícil, mas consegue. Acho que em toda a área, na verdade, da cultura aqui em Prudente, que é uma região agrária ainda, né? Se torna muito complicado a luta da cultura. Mas tá crescendo, né? Temos o terceiro Salão do Livro, quarto, ano que vem. Então, o caminho tá se abrindo. Basta a gente trilhar e conquistar cada passo.